E agora tem notícia boa para a economia de Santa Catarina. A economia de Santa Catarina se destaca, viu? Se destaca, é referência nacional. Agora tem uma informação importante para novos negócios, Sibeli. Pois é, Fernando. Notícia boa mesmo. A China aprova a exportação de subprodutos de suínos de Santa Catarina. Olha que coisa boa, né? Especialmente lá para o Oeste. Esse anúncio foi feito nessa segunda pela ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. Na conta oficial dela, no Twitter mesmo. No total, sete frigoríficos que foram habilitados para exportar vão poder operar agora. Seis ficam no Oeste do Estado e um no Vale do Itajaí. Segundo o Sindicato das Indústrias de Carnes e Derivados do Estado, a expectativa agora é um aumento de oferta de empregos também no setor, além de um incremento no faturamento de 70 milhões de dólares em um ano. A expectativa é boa, hein? O Estado é o maior produtor nacional e também o principal exportador de carne suína, responsável por mais de 50% das exportações brasileiras em 2018. 50%, Fernando. É bastante coisa. É, e lidera a venda de carne suína, produtor nacional Santa Catarina em primeiro lugar, na produção de carne de frango também. Esse é o país que dá certo. Santa Catarina é exemplo. Isso o trabalho não é só das grandes empresas, não. Também do produtor pequeno, aquele produtor familiar que está desde sempre deixando os filhos na lavoura, se qualificando, buscando tecnologias. Isso representa a qualidade da produção catarinense que ganha destaque no mundo todo. E não é bom só para quem vende, não. É bom para todo mundo. É dinheiro que circula, que gira em Santa Catarina. Geração de empregos, como disse a Sibeli, muito bom mesmo essa informação, esse novo destaque da economia catarinense.